Música Aleluia! Você que estava com a cabeça longe agora, eu te convido a fechar os teus olhos agora E se você sentir de louvar a Ele, você louve a Ele Se você está aqui essa tarde, é porque Ele com a sua misericórdia permitiu que você estivesse aqui Então não fique de boca calada não, levante a sua mão e adore a Ele Ele está aqui e Ele cuida de você Aleluia! Feche teus olhos agora E ouça essa canção que eu irei louvar agora Aleluia! Mesmo que não haja frutos na videira Aleluia! Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei Seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na alegria ou na dor Eu cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor 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 Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevém o mal Eu louvarei a Ele na paz ou na guerra Eu louvarei Seu nome enquanto eu viver E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Se você pode cantar essa canção Cante Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Eu cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Eu cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu te louvo Eu te louvo, meu Deus Aleluia Te louvo, Jesus Eu te louvo Tu és o meu Deus Aleluia Aleluia Eu louvo, meu Deus Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ao Senhor Na alegria Ou na dor Eu cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O meu Senhor O meu Senhor Ele é o meu O meu Salvador Ele é o meu Salvador E por isso eu Eu louvarei Eu louvarei Ao Senhor Na alegria Uramashurikamana 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 Eu louvarei A Ele Se você pode louvar A Ele Ele é o É por que Por causa dEle Que você está aqui Essa noite Louve a Ele Louve a Ele Louve a Ele Amém Amém Só um pouquinho Só um pouquinho Isso aqui é o meu Som 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 Permaneça em pé Deus abençoe a banda E adorem Daqui a pouco O Coral da Almada Vai cantar E a festa Continua Vamos Passar o microfone Ao nosso pastor Presidente Pastor Cizino Ele vai estar dando Abertura No culto Oficialmente O culto da noite Tivemos a manhã Missionária Tivemos o culto da tarde E agora Oficialmente Vamos iniciar o culto Da noite Pastor Cizino Graças a Deus Pai do Senhor Meus irmãos Aproveitando vocês em pé Eu quero dar a abertura É Do congresso Nesse culto da noite No salmo 122 Se você trouxe bíblia Você levanta a bíblia Abre a bíblia Para acompanhar a leitura Eu não quero que passe Lá no data show Não Não passa a leitura Da bíblia No data show Todo mundo Tem que acostumar A abrir a bíblia Aqui para ler Aqui na bíblia Tá bom Tem gente Ficando preguiçosa Trazer a bíblia Porque tem data show Que passa o hino Passa A arpa Não trouxeram mais Porque tem o data show Canta ali Está tudo bem Facilita Mas isso não é muito bom Porque a bíblia Fica esquecida em casa Então você aprenda A trazer a bíblia Para acompanhar a leitura Da bíblia Tá bom Olhe para a sua bíblia Capítulo Salmo 22 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Os nossos pés Estão dentro das tuas portas Ó Jerusalém Jerusalém está edificada Como uma cidade compacta Cidade forte Para onde sobem as tribos As tribos do Senhor Como estatuto de Israel Para darem graças ao nome do Senhor Pois ali estão os tronos do juízo O trono da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Prosperem aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros E prosperidade dentro dos teus palácios Por causa dos meus irmãos e amigos Direi Haja paz em ti E por causa da casa do Senhor Nosso Deus Buscarei O teu bem Aleluia Vamos orar com Pastor Silas E logo Pastor Alexandre vai cantar o hino Pastor Silas ora ao Senhor E com esta oração Está dando a abertura Do culto Da noite Do congresso Dalmato Aleluia Paz do Senhor meus irmãos Levante a sua mão direita comigo E ore comigo Abra sua boca O que você quer nessa noite O que você deseja ouvir essa noite O que você veio buscar essa noite Levante a tua mão direita comigo E oramos todos juntos Querido Deus e Pai No nome de Jesus Nós unimos o nosso coração nesta hora Somos gratos a ti Senhor Por esse terceiro dia Por esse quarto dia Ó Deus maravilhoso e santo Muito obrigado Senhor Pelo dom da vida Pelo ar que respiramos Por esta casa abençoada Por esta multidão Que está aqui Por aqueles que nos ouvem Através do sistema Gideões de comunicação Pai querido e santo Nós oramos na abertura Do culto desta noite Ó Deus todo poderoso Abre os céus Sobre a vida Daqueles que ainda não sentiram A tua presença Daqueles que ainda não entraram No teu santuário Daqueles que não adentraram A tua presença Deus soberano e eterno Tira todo o impedimento Da nossa vida Senhor Porque nós queremos sair daqui Esta noite Abençoados Renovados E nós queremos ver vida Se convertendo a ti Nós queremos ver vida Senhor Se dobrando a teus pés Quebra correntes esta noite Quebra os gemas esta noite Traz de volta o filho pródigo Traz de volta aquele que está longe Traz de volta aquele que está afastado Espírito de Deus Usa teus servos Usa teus vasos Usa teus instrumentos Manifesta a tua glória Sopra Deus O teu espírito nesta casa Tu tem liberdade Para usar o teu povo Deus maravilhoso e santo Nós oramos Acreditando Senhor Que a tua presença é real Em o nome de Jesus Nós oramos E a igreja do Senhor Diz amém Amém Maravilha Pastor Alexandre vai cantar Vindo E vai dar uma palavra também Os irmãos Estão tomando assento Muito obrigado Que Deus Abençoe você sentado E atenciosamente ouvindo O que aqui vai ser apresentado Cânticos E a pregação da palavra também Aleluia Cumprimentos irmãos Com a paz do Senhor Estamos felizes Por estar na casa De nosso Deus Uma vez mais Para adorar o nome Daquele que vive e reina Para todo o sempre Queridos Nós estamos acabando De regressar Chegamos Se não me foge a memória Quinta-feira Chegamos de uma viagem Onde estivemos Na Venezuela E também na Colômbia Onde estivemos visitando Nossos missionários Que ali estão E vimos um lindo trabalho Que as nossas missionárias A irmã Cristina A Lúcia Que estão na Que estão na Venezuela E também Na Colômbia A Cleo Zenir E a Keila Que estão fazendo um trabalho Maravilhoso para o Senhor Ganhando tribos indígenas Para Cristo E fazendo Aquilo que muitas vezes Nós não fizemos noção Do que um missionário E do que uma missionária Pode fazer Para poder estar Num campo missionário E eu quero louvar a Deus Pela vida de cada um dos irmãos Que aqui estão Que são os gideões missionários Da última hora Aqueles gideões de carteirinha Aqueles gideões que tem Um carnê missionário Que investe na obra de missão Que o Senhor possa Cada dia Prosperar a tua casa Prosperar a tua família Prosperar o teu lar Por aquilo que você está fazendo Muitas vezes Você não sabe O que Deus está fazendo Através Daquela oferta Que você dá Todos os meses Para a obra missionária Quem sabe Você nem compreende Não faz ideia Passa quem sabe Na secretaria de missões Deixa ali sua oferta E por aí Parece que fica por ali mesmo Mas não Eu quero dizer para você Que a sua oferta Está gerando resultados Almas estão sendo conquistadas Todos os dias Missionários estão Batendo de frente Com as fronteiras Do diabo Para que possam Alcançar essas vidas Para Cristo E nós louvamos a Deus Porque Deus tem Prosperado a obra missionária Porque Deus tem feito Crescer a obra missionária Deus tem feito Que cada oferta Que é investida Na obra de missões Tenha se transformado Em uma alma salva E pela misericórdia O Senhor Juntamente com o pastor Ivandro Morim Nós estivemos ali Nesses dois países E fizemos um batismo Na Colômbia Onde mais de 20 crentes Desceram as águas Para confessar realmente Cristo como salvador E saindo dali Uma nova criatura Você sabe aquele batismo Autêntico Aquele que você batiza E quando a pessoa sai da água Sai com seus braços erguidos Falando em línguas estranhas É isso que Deus está fazendo Índios Que estão sendo salvos E batizados Outrora Esses índios Estavam com tantos outros Costumes Que vão de contra A palavra de Deus Mas agora Quando a missionária chega Quando os missionários chegam E começam a falar Do amor de Jesus Eles são transformados Por esse amor tão glorioso Esse amor tão maravilhoso E através de sinais Que acompanham os missionários Quando eles oram Por enfermidades As enfermidades vão embora Quando eles oram Por alguma cura Para aquelas pessoas Para que Deus entre com providência Em alguma causa Deus vai lá e faz o milagre Aquilo que A feitiçaria que eles usam Não faz Aquilo que eles procuram Em outros lugares Eles não encontram Quando a missionária Cheia do poder de Deus Chega e fala do amor de Cristo Ora por eles E apresenta-se Jesus Que transforma Deus opera o milagre E muitos deles Começam a se converter E a ser transformados Pelo poder Da palavra de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo No livro de Romanos No livro de Romanos No capítulo de número 10 No livro de Romanos No capítulo de número 10 E o versículo A partir do versículo 13 Nos diz Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Como pois invocarão Aquele em quem não creram E como crerão Naquele em quem não ouviram falar E como ouvirão Se não há quem pregue E como pregarão Se não forem enviados Assim como está escrito Quão formosos São os pés Dos que anunciam Coisas Boas Quão formosos São os pés Daqueles que levam Esta palavra Quão formosos São os pés Daqueles que vão Em busca Dessas vidas Que estão perdidas Neste ano Nós voltamos A África Estivemos Em Moçambique Aqui está O missionário Davi Gostaria que ele ficasse De pé Esse homem É o homem Que anda conosco Dentro de Moçambique Um servo de Deus Que tem faculdade De teologia Que é professor É bacharel Mas que deixou Tudo no seu estado Deixou sua família Deixou Tudo aquilo Que estava ao seu redor E juntamente com a sua esposa Foi para Moçambique E está fazendo um lindo trabalho Para o Senhor Quando nós estivemos lá Três anos atrás Nós saímos Da cidade de Nampula E fomos para a cidade de Cuamba Onde ele morava E fomos visitar A missionária Riselda Que está há mais de 20 anos Fazendo missões Dentro de Moçambique João Gideões Missionários Da última hora Missionária Riselda Já passou por mais de 5 malárias Uma delas Foi malária cerebral Que quase levou à morte Mas quando nós chegamos Para conversar com ela E perguntamos Já está com mais de 60 anos de idade A missionária Riselda E nós olhamos para ela E perguntamos Por que você não volta para o Brasil? Por que você não abandona Tudo isso aqui E vai ter com a sua família Para que a sua família Cuide de você Ela olhou para nós E disse Eu não posso voltar para o Brasil A minha família Está aqui na África A minha família São cada moçambicano desse Que você vê salvo E redimido No sangue do cordeiro Eles cuidam de mim E ela está lá Até hoje fazendo a obra missionária Mas quando nós estávamos Indo para a cidade de Coamba Nós paramos Numa localidade Chamada Ribaui Onde está Onde tem uma Uma estação E ali O trem é obrigado a parar É uma das maiores estações Que tem E é uma vila Que fica No interior de Moçambique E nós estávamos ali no trem Fomos para a janela do trem E eu juntamente Com o pastor Davi O pastor Ivandro Saiu com a câmera Para filmar E eu e o pastor Davi Começamos a cantar Alguns corinhos E em poucos minutos Nós contamos a história Do nascimento de Cristo Nós contamos a história Do que Cristo fez E também Do sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário E em poucos minutos Menos de 15 minutos Que aquele trem ficou parado Mais de 30 pessoas Ficaram perto Da janela do trem E nós olhamos Para aquelas pessoas Antes do trem partir E perguntamos Quantos aqui Querem aceitar A esse Jesus Que nós falamos Como o único e suficiente Salvador E para nossa surpresa Pastor Davi Todas aquelas pessoas Que estavam ali Levantaram a mão Dizendo Nós queremos A esse Jesus Como o salvador Das nossas vidas Como pois Aceitarão esse Cristo Se não há quem Pregue para eles Você pode glorificar Amém Glória a Deus Aceitaram a Cristo Mas o trem Foi embora E com o trem Foi eu Foi pastor Davi Foi pastor Ivandro E não ficou ninguém Para cuidar Daquelas vidas Três anos se passaram E nós voltamos A Moçambique E o pastor Davi Quando me viu Disse Eu tenho uma surpresa Para você Eu tenho uma surpresa Para te mostrar E eu fiquei ansioso Para saber qual era a surpresa E quando ele nos disse Nós vamos até a localidade De Ribáue Você lembra de Ribáue? E eu falei para ele Não posso esquecer de Ribáue Porque por onde eu passo Por esse Brasil Falando de missões Quando muitas vezes Os irmãos aqui de Camboriú Não sabem onde eu estou Que muitas vezes Não sabem por onde eu ando Por esse Brasil Eu estou indo anunciar Que Gideões está fazendo Um lindo trabalho E eu estou indo trazer pessoas Para que possam contribuir Com esta obra Muitas vezes Quando os irmãos Não veem aqui em cima Não pensam que eu estou Por aí passeando Não queridos Eu estou indo fazer O trabalho do Senhor Como disse O pastor Paulo Marcelo Ontem A gente deixa a família em casa Estou perdendo Ver o meu filho crescer Mas não me arrependo Eu agradeço a Deus Porque Deus me chamou Para fazer isso E quando eu tiver vida E saúde e força Para poder fazer isso Eu vou fazer Trazer pessoas Para que possam contribuir Com esta obra Para que esta obra Possa seguir adiante E que muitas almas Possam ser salvas Através do trabalho Que nós estamos fazendo E quando ele nos disse Eu vou levar você Ali para a cidade De Ribáue E quando nós chegamos Compramos a passagem Do trem E quando nós chegamos Até aquela cidade Aí está É mais ou menos Isso que está passando aí Mata um pouquinho A saudade aí Pastor Davi Está vindo para o Brasil Para se tratar Quando nós fomos chegando Na cidade de Ribáue E que nós chegamos Aqui naquele lugar O que eu pude ver Um grupo de irmãos Crentes e salvos Redimidos no cordeiro Que vieram nos recepcionar Já na estação E quando o nosso Pastor Davi Diz assim Pastor Você lembra da última vez Que nós passamos Que nós pregamos Da janela do trem Eu disse sim Pastor Davi Eu lembro Pois é Depois que vocês foram embora A cada A cada três meses Eu voltava até a Ribáue Ou a cada algum tempo Eu voltava a Ribáue E hoje você vai ver Pastor Alexandre Nós estamos com aproximadamente Três igrejas Dentro de Ribáue Temos mais de 150 crentes Salvos e redimidos No sangue do cordeiro Porque um dia Nós passamos por aqui Plantamos a semente E nós não deixamos A semente morrer Queridos Vale a pena Fazer missões Vale a pena Investir na obra missionária Porque pessoas como essas Pessoas que Não tem o que você tem Na sua casa Que não tem o prato de comida Que você teve Hoje ao meio dia Pessoas que não tem A roupa que você está vestindo Nessa noite Mas que tem Alcançado Jesus Cristo Como a joia preciosa Da sua vida Entregam a sua vida De verdade Para Cristo E quando eles cantam Quando eles dançam Na presença do Senhor Você precisa ver A alegria Com que eles fazem isso Pessoas salvas E que estão esperando A volta Eminente De nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Possa recompensar A vida de cada um Dos irmãos E se você Que ainda está aqui E não é um contribuinte Da obra missionária Você que ainda não pegou Um carnê missionário Aqui está Retire aqui Seu carnê missionário E faça sua contribuição Torne-se um Gideão missionário Faça que com a sua oferta A partir de dez reais Vinte reais Que você pode mandar Por mês Para esta obra Faça que com que Esse dinheiro Se transformem Em almas salvas Para Cristo Tem áudio no DVD Esse é o local Da primeira viagem Que a gente fez Onde as pessoas Se reuniram Na localidade De Ribauê Onde nós começamos A cantar E depois nós pregamos A palavra de Deus Lembra? Fala pastor Davi Meus queridos Quando Deus começou A operar Que há um gringo Do lado Que quis perturbar A obra de Deus E ele de maneira Querendo Mangar do nosso Cantor Alexandre Ele disse assim Canta em inglês Por que ele falou isso? Aí foi que Alexandre Cantou em inglês E Deus fez maravilha Amém? Eu espero que Alexandre Nessa noite Cante o hino Que ele cantou lá em inglês No nome de Jesus E vocês vão sentir A mesma coisa Que aquele povo ali Sentiu no nome de Jesus Glória a Deus Foi tremendo aí irmãos Todas essas pessoas Quando nós perguntamos Quantos querem aceitar a Cristo Todos esses aí Levantaram as suas mãos Dizendo Nós queremos Cristo Como o único e suficiente Salvador das nossas vidas Vale a pena fazer missão Como pois Aceitarão Se não há quem pregue É necessário Que nós fizemos Alguma coisa aqui Para que essa gente Lá do outro lado Possa aceitar esse Cristo Como salvador Das suas vidas Vamos louvar o Senhor Jesus Cantar em inglês Eu canto outro dia Glória a Deus Vamos louvar o hino Com o hino Meu grande herói Vou estar adorando ao Senhor Foi pedido Glória a Deus Vamos adorar o Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Enquanto eu canto Você tem liberdade De adorar esse Jesus Ferido Lá no chão Estava eu Esperando Alguém vir me socorrer Quem por mim passou Não me ajudou Mesmo vendo Eu a ponto de morrer Eu a ponto de morrer Me disseram Que enquanto eu Estava lá Um viajante De bondoso coração Me vendo caído Sob aquele chão Se encheu De uma profunda compaixão E olhou E chorou Com amor Me falou Vai ficar Tudo bem Olha só O pior Já passou Me pôs em seus braços Curou-me as feridas Das carras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou a minha vida E se foi O meu grande herói Você que sabe cante Meu grande herói Não tinha cavalo branco Armadura reluzente Nem espada Nem espada e nem escudo Meu grande herói Era humilde e eu vencei Mas do céu Ele era o rei Dono exclusivo de tudo Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me arrancou das mãos da morte Nem vi Nem vi O rosto dele Meu grande herói Meu amigo mais fiel Me salvou e foi pro céu Jesus Cristo É o nome dele Quantos podem adorar Esse Jesus nessa noite Levanta tua mão O céu comigo Assim adora ele Vai Oh glória Me disseram Que enquanto eu estava lá Um viajante De bondoso coração Me vendo caído Sob aquele chão Se encheu De uma profunda compaixão E olhou Chorou com amor Me falou Vai ficar tudo bem Olha só O pior já passou Me pôs em seus braços Curou-me as feridas Das garras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou a minha vida E se foi ele Se foi O meu grande herói Armadura reluzente Nem espada E nem escudo Meu grande herói Era humilde Eu pensei Mas do céu Ele era o rei Dono exclusivo De tudo Meu grande herói Mudou mesmo A minha sorte Me arrancou Das mãos da morte E nem vi O rosto dele Meu grande herói Meu amigo Mais fiel Me salvou E foi pro céu Jesus Christ Is his name Meu grande herói É Jesus Ele é Jesus Amém Louvado seja o nome do Senhor Eu quero apresentar aqui A banda Cristo para as nações Se não me foge a memória Onde estão? São de Maranhão eles Onde estão? Está aqui o Rafael O Berg E também os outros Eles acabaram de chegar da África Estiveram em Moçambique Em Zimbau E também né Nas Ambesias Estiveram nas Ambesias Louvando ao Senhor Jesus Vieram da África Direto para o Márcio Pastor Reuel São do Maranhão São amigos da gente Que Deus possa abençoar vocês Cada dia mais De uma forma especial Que vocês possam ter Esses corações missionários Resgatando as nações É o nome desta banda Deus abençoe vocês De uma forma especial Aleluia Tem alguém feliz aqui Para dar um glória a Deus gostoso? Todo mundo feliz Quem está triste Vai para casa chorar Aqui é lugar de gente feliz Coral Dalmati Os jovens mais felizes Da face da terra Fique o pé de óculos forte ali Fique em pé você Pastor Cine te vê Cantou hoje Pastor Cine Esse aqui é nosso aqui do campo Realizou o sonho da vida dele Cantou aqui para a internet Para o Brasil inteiro e o mundo É um levita especial E canta muito para Jesus Deus te abençoe querido Vamos lá então Cadê? Quem que vai assumir o microfone? O Maestro Marcos? Aqui está o Maestro Marcos O Maestro Marcos Pega o microfone aí Aleluia Glória a Deus O coral Dalmati Se saúda a toda a igreja Com a paz do Senhor Amém? A igreja está feliz com Jesus? Graças a Deus Depois de uns testemunhos como esses Só nos resta dar graças a Deus Glórias a Jesus Aleluia Aleluia Agora já 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 Obrigada. 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 Gritos, rumores de guerra Uma angústia sem fim O que acontece com a terra A natureza caminha ao fim O homem perde a razão Ganância, violência, prostituição O mal vence o bem Justiça não tem Muitos distantes de Deus O amor não existe mais Filhos matam os pais A frieza tomou conta do coração O amor não existe mais Filhos matam os pais A frieza tomou conta do coração O amor não existe mais Filhos matam os pais O amor não existe mais Não tem mais Eis que logo venho Sou Jesus Sou Jesus Aquele que morreu pra te salvar Voltarei pra te buscar Seja preparado Voltarei pra te buscar Seja preparado Seja preparado Volta 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 Não tem mais Filhos matam os pais Não tem mais Com Jesus Sou Jesus Aquele que morreu pra te salvar Volta 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 Eis que breve vem o meu Jesus Anseio Anseio A sua volta A sua volta Jesus Aleluia 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 Amém. E transbordar do Teu Espírito, me esvaziar de mim e me encher da Tua unção, ouvir Tua voz a me dizer, Tu és meu Filho, eu Te amo, vem pra mim, Tu és meu Filho, desde o bem que Te escolhi, Chamei-Te pelo nome, vem, estou aqui, Te chamo pelo nome, vem, vem pra mim. Para onde irei se tens o que eu preciso, palavras que trazem vida ao meu coração, E os influentes do Teu trono de glória, trazendo libertação, quebrantamento e unção, Trazendo cura, trazendo poder, trazendo vitória, louvada para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. Me esvaziar de mim. E me encher da Tua unção, ouvir Tua voz a me dizer, Tu és meu Filho, eu Te amo, vem pra mim. Tu és meu Filho, desde o bem que Te escolhi, Chamei-Te pelo nome, vem, estou aqui, Te chamo pelo nome, vem, vem pra mim. Para onde irei se tens o que eu preciso, palavras que trazem vida ao meu coração, E os influentes do Teu trono de glória, trazendo libertação, quebrantamento e unção, Trazendo cura, trazendo poder, trazendo vitória, louvada para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor. Senhor, é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. Graças a Deus. Máscara em mim, desde quando te entregui meu coração, não vale a pena te negar, em troca de viver, se morrer por ti, pra me seguir e ficar feliz. Nada vai interromper minha adoração, Babilônia não habita no meu coração, nem o fogo vai fazer, a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper minha adoração, servo do Senhor, dentro da portada vou mostrar quem é. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Máscara em mim, desde quando te entregui meu coração, não vale a pena te negar, em troca de viver. Se morrer por ti, pra me seguir e ficar feliz. Nada vai interromper minha adoração, Babilônia não habita no meu coração, nem o fogo vai fazer, a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper minha adoração, servo do Senhor, dentro da portada vou mostrar quem é. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Sendo quem eu sou, que é o adorador, quem a morte vai nos separar, Senhor. Uma oração, vamos fazer? Coloque-se em pé, vamos orar, vamos quebrar esse gelo. Está muito silêncio, está todo mundo louvando ao Senhor. Mas eu acho que é necessário a gente levantar um clamor, orar. Para tirar todas as setas, os impedimentos que estão querendo impedir. O poder de Deus cair no nosso meio. Não tem nada que faça impedir. Eu quero pedir agora na linguagem de profeta. Você que é profeta, levante a mão. Todo mundo aqui é profeta, levante a mão, levante a mão assim. Isso, vire frente a frente para o teu irmão agora. Frente a frente, profeta com profeta. É assim. Você vai fazer uma oração de profeta agora. Vamos quebrar esse gelo em nome de Jesus. Mostra para Satanás que nós temos poder de Jesus em nossas vidas. Ore pelo teu irmão agora em nome de Jesus. Vamos orar, levante a voz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pode baixar o fundo musical. Ore, queremos ouvir a tua voz bem alta em nome de Jesus. Os teus filhos estão clamando, Senhor. Estamos aqui orando dentro desse salão. Dentro desse pavilhão, meu Deus. Aqui é um povo pentecostal. Aonde tem pentecostal, há barulho. Aonde há barulho, há pentecoste. Por isso nós queremos glorificar. Dando glórias e aleluia. Profetizando um para o outro, Senhor. Ouça as orações agora. Ouça, Senhor. Clame ao Senhor. Clame, clame alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça agora a ministração dos teus filhos. Um para o outro, Senhor. Declare a vitória para o teu irmão. Impetre a bênção. Profetize mesmo. Diga a ele. A vitória é dele. A vitória é tua. A vitória é nossa. No poder do nome de Jesus. Nós não aceitamos barreira. Nós não aceitamos setas malignas. Não em nome de Jesus. Toda muralha caia por terra. Todo impedimento caia por terra agora. Que possa haver uma liberação. Para o Espírito Santo de Deus. Operar no nosso meio. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória agora. E para todos sempre. Em nome de Jesus. Dá um abraço gostoso no teu irmão agora. Dá um abraço gostoso. E diga para ele. Quebre o gelo, meu irmão. Glorifique. Glorifique mesmo. Isso, Mates. Representando a Almadice, Natália. Venha cumprimentar o povo com a paz do Senhor. Enquanto você toma assento. Alegre, glorificando. A jovem Natália. Vai representar toda a Almadice de Camorio. Do campo inteiro. Cumprimentando o povo de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu já quero agradecer a oportunidade. Toda honra e toda glória de Jesus. Amém? Abram a Bíblia em Isaías. Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E o versículo 1. Isaías 6, versículo 1, diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. Amém? Amém. Aproximadamente em 740 a.C., no ano da morte do rei Uzias, Isaías descreveu claramente o quanto o trono de Deus era impressionante. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ao seu redor tinha um exército de anjos, clamando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A palavra trono significa e representa o domínio do rei. Isso nos demonstra que o Senhor, ele tem uma majestade. Ele é soberano em todas as questões que governam o seu universo. A primeira vez que o trono foi, apareceu na Bíblia, foi mencionado pelo profeta Miqueias. Em 1ª reis 22, versículo 19. Miqueias disse, eu vi o Senhor assentado sobre um trono e ao seu redor um exército angelical. Isso significa que Deus está entronado e ao seu redor tem anjos prontos para obedecer as suas ordens. Nesta noite, em rápidas palavras, eu quero falar do trono de Deus. Em 1º lugar, é do trono de Deus que Ele observa os homens. Aleluia! Salmos 11, versículo 4, diz que o trono de Deus é eterno. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. 2ª crônica 16, versículo 9, diz quanto aos olhos do Senhor. Passeiam sobre a terra e se mostram firmes com aqueles que têm um coração perfeito diante dEle. Salmos 33, versículo 14, diz que a morada de Deus é no céu e do céu Ele contempla os moradores da terra. Aleluia! 1ª Pedro 3, versículo 12, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia! É do seu trono que Deus, Ele te observa. Ele observa o teu levantar, o teu deitar, aonde tu entra, onde tu pisa, o que tu fala, como você se comporta. Enganam-se aqueles que pensam que tem algum lugar nesse universo, que nós podemos se esconder da face de Deus. Salmos 139, versículo 7 ao 12, diz, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu fizer do céu a minha cama, ali também estarás. Aleluia! Não seja como Jonas, que tentou fugir da face de Deus, tentou fugir da missão de Deus, tentou fugir da vontade de Deus. Eu te pergunto nesta noite, como está a sua vida sob os olhos de Deus? É do trono de Deus que Ele te observa. Salmos 97, versículo 2, diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Salmos 46, versículo 5, diz que o trono do Senhor é perpétuo e o seu cetro é um cetro de justiça. Aleluia! Deus, Ele é justo e da mesma forma que Ele é justo, Ele convida o seu povo para a justiça. Isaías 1, versículo 17, diz, Aprenda a tua mão sempre para ajudar os necessitados, porque se você se mostra indiferente com o sofrimento alheio, você demonstra que não possui o amor de Deus. 1 João 4, 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus Ele é amor. E quando Deus manifesta o atributo da justiça, em primeiro lugar, Deus se manifesta justo quando Ele perdoa o pecador. 1 João 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Aleluia! Deus, Ele se mostra justo, quando Ele não se esquece das tuas obras. O homem pode não ver o que você faz, mas Deus Ele vê. 1 Coríntios 15, versículo 58, Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus, Ele se mostra justo, quando Ele dá vitória aos seus servos fiéis. Lucas 18, versículo 7, E não faria Deus justiça aos seus escolhidos, que reclamam a Ele de dia e de noite? Te digo que logo lhes fará justiça. Aleluia! Deus, Ele se mostra justo, quando Ele traz juízo e castigo para o povo. Porque enganam-se aqueles que pensam, que pecam e não terá consequência. Tudo o que você faz é uma semente e vai voltar para você. Galatas 6 e 7 diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Aleluia! E Deus se mostra justo, quando Ele ajuda os necessitados. Deuteronomios 10, versículo 17 e 18 nos diz, Deus não faz acepção de pessoas, e nem aceita recompensa. Ama o estrangeiro, e faz justiça ao órfão e à viúva. É do trono de Deus, que Ele para dar a justiça para a tua vida. Aleluia! E em terceiro lugar, é diante do trono, que estão as tuas orações. Apocalipse 8 e versículo 3, diz que deram um incenso para o anjo, para colocar diante do altar de ouro, onde estavam as orações dos justos. Aleluia! Não é porque a tua oração não foi respondida imediatamente, que ela foi deixada de lado por Deus. Pelo contrário, ela está diante do trono, para ser respondida no momento certo. Aleluia! Então persista em orar. Moisés orou e uma nação foi salva. Ana orou e Deus lhe deu um filho cheio do Espírito Santo. Sadraque, Mesaque e Abednego oraram. Deus enviou o quarto homem dentro da fornalha. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Elias orou e Deus parou a chuva do céu. E ele orou de novo e a chuva desceu. Josué orou e Deus parou o sol em Gibeu. E a lua no vale de Ajalom. E se você orar, Deus também vai te dar vitória. Aleluia! Mas existem algumas coisas que impedem a nossa oração. O rancor impede a nossa oração. Marcos 11, versículo 25. Quando estiver desorando, se tiver desalgo contra o teu irmão, perdoa-lhe, para que o vosso Pai também vos perdoe. O pecado impede a nossa oração. Salmos 66 e 18 diz que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Uma vida conjugal errada impede a oração. 1 Pedro 3, versículo 7. Vós, maridos, coabitai com as vossas mulheres, dando honra como um vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Uma vida distante de Deus impede a oração. João 15, versículo 7 diz que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Aleluia! E uma vida não submissa a Deus, impede a tua oração. 1 João 5, versículo 14. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos dará. Não bata na porta e saia correndo. Bata na porta até ela ser aberta. Porque as tuas orações estão diante do trono de Deus. Aleluia! Deus é soberano. Ele está diante do seu trono. Está entronado. E diante do seu trono, Ele brada a justiça. Diante do seu trono, Ele te observa. E diante do trono, estão as tuas orações. E eu agradeço a oportunidade. Meu Deus do céu! Aleluia! Quem pode dar uma glória a Deus gostoso agora? Será que você está de bem com todo mundo aqui dentro? Você acabou de ouvir pela Bíblia. Que você está perdendo o teu tempo aqui dentro. Se você estiver bicudinho com alguém. Está do teu lado, está aqui dentro e você não quer nem saber dele. Aquele, aquela moda lá de Satanás, né? Fica no teu canto e eu fico no meu. Assim está tudo bem. Está errado. A Bíblia acabou de nos esclarecer. Perdoa o teu irmão, libera o perdão. Para as tuas orações serem ouvidas. Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Cadê a cantora Caroline? Vai cantar para ouvir o pregador já, né, pastor Cezino? Vamos passar ao pregador. Pastor Júnior Souza. Deus te abençoe. Os irmãos estão felizes com o pregador? Já, já vai pregar após a cantora Caroline. Mais retorninha aqui para nós, por favor, querido. Glória a Jesus. Cantora Caroline, louvando ao Senhor, da gravadora IVC. Queremos louvar a Deus pela vida da pastora Esther, que liberou. Mandou um abraço para o Mátice, né? Espero que ela venha amanhã, pelo menos, participar do Mátice. Né? Deus abençoe. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, louvando e exaltando o nome do nosso Deus, porque para Ele é toda honra e toda glória e sempre será. Quero louvar a Deus também pela vida deste coral, porque é um coral, é muito lindo, que Deus continue abençando a vida desses jovens ainda mais em nome de Jesus e aos pastores da igreja. O ensino, ele tem por nome Casa de Milagre. E eu quero profetizar, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para profetizar. E hoje, nessa noite, eu profetizo o milagre na tua casa, em nome de Jesus. Porque onde o meu Jesus está, algo diferente tem que acontecer. E Ele vai fazer grandes coisas, coisas lindas aqui neste lugar. Preste atenção, querido. Olha só. Depois de mais um dia de milagres, Jesus desce a Cafarnaum para descansar. E uma grande multidão o aguardava, em sua casa o esperavam. Para ouvir Jesus falar, as palavras de Jesus impactavam, como flecha penetrava os corações. E aquela multidão o aguardava, e muitos até choravam, a espera de um milagre. Ei, irmão! Quando de repente, quatro homens de fé se aproximam. Fazendo o que? Preste atenção, querido. Trazendo um paralítico, deitado em sua cama, para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram na janela, a multidão interrompeu. Estar, quem alguém disse, já está o placa pardo. Quando um dos quatro homens gritou, vamos subir pelo telhado. Foi a fé, e morreu os corações dos quatro homens. Ouverte, se estiver, o mal não consome. A esperança de um coração foi a pé. E levou os quatro homens ao sacrifício. E descendo seu amigo, onde estava Cristo? E foi curado na mesma hora. Quando Jesus está na casa, tem milagres. Quando Jesus está na casa, tem missão. Quando Jesus está na casa, tem porquê. O mundo fala, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo. Quando Jesus está na casa, não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa, as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagres nessa casa. Quando Jesus está na casa, tem milagres. Quando Jesus está na casa, tem missão. Quando Jesus está na casa, tem porquê. O mundo fala, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo. Quando Jesus está na casa, tem milagres. Quando Jesus está na casa, não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa, as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagres nessa casa. Receba, 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 receba o ar. Receba, receba, receba sua cura. Receba, receba. Há um chão que derruba toda a barreira. Receba o poder. Isso é pra quem quer, é pra quem quer, é pra você. Quando Jesus está na casa, tem milagres. Quando Jesus está na casa, tem missão. Quando Jesus está na casa, tem poder. O mundo fala, o surdo, o surdo, o surdo, o surdo. Quando Jesus está na casa, não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa, as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagres na sua casa. Tem milagres. Eu profetizo agora um grande milagre na sua casa. Alcançou o teu esposo, o teu filho é na tua casa. Um grande milagre que Deus vai fazer. É só crer e receber em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. E abra no Evangelho, segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 5. Onde estaremos lendo alguns versículos. Crendo que o bom Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Desde já, quero louvar a Deus por esta oportunidade de retornar a Camboriú para participar de mais uma edição deste tão glamouroso congresso da Almates. Onde Deus tem renovado, despertado uma juventude para buscar a presença do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino, de sua esposa Irmã Elba. Louvar pessoas que nós aprendemos a amar e a respeitar. E temos um grande carinho. Louvar a Deus também pela vida do pastor Reuel, que nos estendeu o convite para estar aqui nesta noite. Um amigo, um companheiro. Obrigado pela confiança e pela responsabilidade. Louvar a Deus também pela vida do pastor Alexandre Bernardino. Do Moisés Bernardino, nosso amigo, que Deus te abençoe. Pastor Marco Aurélio. Enfim, todos os homens de Deus que estão aqui, pregadores, que vieram para louvar ao Senhor. E eu quero crer que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio nesta noite. Antes de lermos, eu gostaria que você desse um abraço em duas ou três pessoas que estão ao seu lado. E diga que bom que você veio. Isso, isso, diga que bom que você veio. Diga, Deus não vai te deixar sair daqui de mãos vazias. Profetiza para a vida dele. Diga, as promessas de Deus você vai levar na palma da tua mão nesta noite. Glória a Deus. Isso, dá um sorriso para ele. Mostra que você escovou o dente depois do almoço. Que não tem nenhuma casquinha de feijão no teu dente. E diga para ele, é hoje. Só os pentecostais que já chegaram, dá um grito de glória a Deus aí para me ver. Oh, aleluia. Vamos à Bíblia que eu estou com vontade de pregar, irmãos. Lucas capítulo de número 5. A partir do verso 1, diz assim o texto sagrado. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão. Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sobre tua palavra, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. De modo que se rompiam a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Somente isso. Feche a sua Bíblia e redobre a sua atenção, por favor. Podem-vos assentar. Lucas, capítulo de número 5. Fala-nos de dois grandes acontecimentos na história e no ministério de Jesus. O primeiro fala-nos acerca da pesca milagrosa. E o segundo, acerca da escolha dos 12 principais discípulos de Jesus. Que viriam a compor o ministério do Messias. E dar continuidade ao reino de Deus. 12 homens no qual ele escolheu. E neste dia, neste episódio, dos 12, 7 foram escolhidos na manhã deste dia. 7 dos 12 discípulos de Jesus foram selecionados no dia deste milagre. Por isso, ele merece uma atenção redobrada. Merece que nós venhamos a analisá-lo de uma forma muito clara e ímpar. Porque quando eu estudo a biografia destes 7 discípulos, eu percebo que todos os 7 eram pescadores. E quando eu analiso isso, eu me faço uma pergunta. Por que Jesus escolheu 7 dentre 12, sendo estes pescadores? Por que dos 12, 7 eram pescadores? Por que dos 12 discípulos, a maioria tinha um perfil de homens que dedicavam a sua vida para o sustento da sua casa, em labuto a trazer recursos a sua família? Levando em consideração que estes 7 discípulos de Jesus, tem em média 26 anos a 30 anos. E que o próprio Messias e um jovem pregador de apenas 30 anos de idade. Jesus era um ano mais velho do que eu. E aqui ensina-nos uma lição poderosa. No capítulo 5, no verso 1º, a Bíblia já diz que Jesus está rodeado por uma grande multidão. Ou seja, o escritor está sinalizando que o ministério de Jesus já está em evidência. Ou seja, o fato da multidão já segui-lo, quer dizer que a multidão já o reconhece como profeta e como homem de Deus. Mas Jesus aqui nos ensina uma lição. Que mesmo rodeado por uma multidão, mesmo rodeado por pessoas que acreditavam na sua chamada, Mesmo assim, ele ainda está à procura de discípulos. Por quê? Porque a multidão não sobe para a cabeça de Jesus. A multidão não tira o foco de Jesus. A popularidade não tira o foco de Jesus. Jesus sabe que discípulos são mais importantes do que a multidão. Porque Jesus sabe que a multidão que gritava Osana, gritaria Crucifica. Jesus sabia que a multidão que o aplaudia, iria vaiá-lo. Jesus sabia que a multidão o seguia, por causa do pão e do peixe. E Jesus então ensina-nos um princípio. Mais vale ter amigos, mais vale ter discípulos, do que ele estar rodeado por uma grande multidão. Porque quando a multidão vai embora, quem fica são os amigos. Quando a multidão vira as costas, quem paga o preço são os discípulos. Quando a multidão nos deixa, são os discípulos que sobem no monte para orar, jejuar e chorar conosco. Então eu já quero começar a profetizar nesta noite. Deus vai levantar amigos, discípulos, porque eles valem muito mais do que a multidão. O congresso da Almates vai acabar, a multidão vai embora. Mas os discípulos, os intercessores, os amigos dessa igreja, os seus amigos jovens, eles vão permanecer. Então acima de tudo, dê valor a quem está do teu lado hoje. Que é teu amigo, que é teu discípulo. Porque Jesus nos ensina que vale mais do que a multidão. Rodeado por esta multidão, Jesus percebe uma cena na beira da praia. Que cena é essa pregador? Jesus percebe o inusitado. Quando um barco encosta na beira da praia, é motivo de festa. As pessoas param para ver o peixe descer do barco. As pessoas amam visualizar o resultado da pescaria. É bonito de se ver pescadores descendo do barco com peixes. É bonito de se ver colocar peixes na beira da praia, para que os compradores cheguem para comprar. É bonito. Quando o barco ancora, todos estão na expectativa. Quantos quilos de peixe eles pegaram? Quanto será? Só será o tamanho dos peixes? E de repente, uma surpresa. Ao invés dos pescadores descerem com o resultado. Ao invés dos pescadores descerem com o peixe, eles estão descendo com a ferramenta. E isto causa um impacto em Jesus e em toda a multidão. Porque eles estão acostumados a verem pescadores descendo com peixes. Mas estes pescadores estão descendo de mãos vazias. Estão descendo com as redes vazias. E estão lavando suas redes na beira da praia. Lavar as redes na beira da praia. Quer dizer que estes homens haviam tomado uma decisão quando estavam voltando no barco. E a decisão era a seguinte. Vamos parar de pescar. Este negócio de pescaria não está dando certo. Nós precisamos levantar recurso para dentro de casa. E não está funcionando. Então vamos fazer o seguinte. Quando a gente ancorar, vamos descer as redes. Vamos descer as caixas. Vamos dobrar as redes. Lavar as redes. Guardá-las. E fazer outra coisa da nossa vida. Vamos descer do barco. E Jesus percebe que estes homens estão descendo do barco. E estão lavando as redes. Porque só se desce do barco. Quando se depara com a frustração. Só se desce do barco. Quando o barco não vai bem. Eu não conheço pessoas que pulam fora do barco. Quando o barco está produzindo. Eu não conheço pessoas que pulam fora de um projeto. Quando ele está indo de vento em poupa. Ah, o não cumprimento. O não sucesso. Faz as pessoas descerem do barco. E estes pescadores tomaram essa decisão. Vamos descer. Vamos lavar as redes. Chega. Estão humilhados. Frustados. Decepcionados. Cabisbaixos. Lavando a rede. É aí então que o homem de Nazaré aparece na história. Se aproxima perto daqueles jovens pescadores. E diz para eles o seguinte. Mais ou menos assim para você entender para dar glória. Quem mandou vocês descerem do barco? Ainda não é hora de pular fora. Quem mandou vocês pularem fora deste barco? E lavar a rede na beira da praia? Levanta a cabeça. Porque a história de vocês não vai acabar desse jeito na beira da praia. A chamada. O que eu tenho na vida de vocês não vai terminar desse jeito na beira da praia. Então eu tenho uma ordem para você. Volta. Sobe no barco que você desceu. Recolhe a rede que você lavou. E coloca no barco de novo. Por quê? Porque nós vamos tentar de novo. Eu vou ensinar uma lição para vocês. Nunca desistir. Nunca entregar os pontos. Nunca abaixar a cabeça diante de uma luta. De uma humilhação e de uma prova. E nesta noite como profeta de Deus. Eu vim aqui para falar para um grupo de homens e mulheres. E jovens que estão na situação destes pescadores. Alguma área da sua vida está frustrada. Decepcionada. E você pulou fora desse barco. Está na beira da praia de cabeça baixa. Decepcionado com tudo e com todos. Lavando a rede dizendo. Não quero mais saber de culto. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de ministério. Não quero mais saber dessa família. Eu cansei de orar. Cansei de pagar o preço. Jesus está aqui nesta noite. E manda eu lhe dizer a seguinte coisa. Não é hora de desistir. Não é hora de pular fora deste projeto. Porque a tua história não acaba desse jeito. Quem pode levantar as tuas mãos para o céu por favor. Coloca a mão direita no ombro do irmão da direita. Com carinho vai. E a mão esquerda no ombro do irmão da esquerda. Balança ele. Balança. Dá uma chacoalhada nele. E diga. Volta para o barco que você desceu. Volta para o barco da oração que você desceu. Volta para o barco da consagração que você desceu. Volta para o barco dos sonhos que você desceu. Volta para o projeto que você abandonou. Por que foi frustrado. Por que Jesus está te convidando a tentar de novo. Aleluia. Jesus vira para aqueles homens e diz. Simão. Me empresta teu barco. Eu fiquei pensando, pastor Cezino. Por que Jesus pediu emprestado. E eu descubro uma coisa. Quem pede emprestado. Tem obrigação de devolver. Vou repetir. Quem pega emprestado. Assume um compromisso de devolução. Jesus está dizendo, pastor Clemson. Me empresta um objeto do fracasso da tua vida. Me empresta a área da tua vida que não está dando certo. Coloca na minha mão o teu barco fracassado. Porque eu vou fazer do teu fracasso. Um altar de vitória. E te devolvo sarado. Curado. E restaurado. Então nesta noite. Se Jesus pediu teu barco emprestado. Fica tranquilo. Ele pega o barco fracassado. Transforma em um barco vencedor. E faz questão de te devolver. Para que você e a sua casa. Glorifiquem o nome dele. E agora. Ele toma uma atitude. Que me deixa espantado. Qual? A Bíblia diz que Jesus se assenta. Assentando-se Jesus no barco. Sabe porquê Jesus se assentou, pastor Reuel? Sabe porquê, pastor Marco Aurélio? Jesus se assentou no barco? Para mostrar. Prepara para dar glória, hein? Para mostrar para Pedro. E para os pescadores o seguinte. O que vocês não resolveram. Em pé. A noite inteira. Eu vou resolver sentado. Perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Eu vou repetir. O que a sua capacidade, Pedro? O que o seu talento, Pedro? O que a sua habilidade não resolveu correndo? Em pé do lado para o outro. Eu, teu Senhor, vou resolver sentado. Sentado. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar. O que o juiz não resolve correndo? O que o advogado não resolve correndo? O que o prefeito da cidade não resolve correndo? O que o teu pastor não resolve correndo? O que o teu marido não resolve correndo? O teu Jesus resolve sentado. 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 E quem acredita nesta palavra, glorifica o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Garra no braço do teu irmão e diga assim. Sentado. Ele resolve teus problemas. Sentado. Ele dá direções de vitória. Sentado. Ele faz do barco fracassado um altar de vitória. Eu profetizo que nesta noite, Jesus vai se assentar no teu projeto. Jesus vai se assentar na tua vida. Para quê? Para transformar tudo o que virou fracasso em vitória. Para a glória do nome dele. Vamos lá. Sentadinho, pastor. Simão. Faz-te ao mar alto. A primeira direção para se transformar um fracasso em vitória. Jesus diz. Muda o lugar do barco. Tira o teu barco do raso. Tira o teu barco da beira da praia. Distancia o teu barco o máximo possível da terra. Quanto mais distante da terra tiver o seu barco, melhor. Faz-te ao mar alto. Quer dizer, tira o barco do raso. Por quê? Porque o que eu tenho para você hoje, Simão. Não dá para se pegar no raso. Porque raso é lugar de peixe pequeno. Raso é lugar de piabinha, manjupinha, tainha, tudo que é inha. E o que Jesus tinha para aquele barco, não dava para pegar no raso. Por quê, pregador? Porque Jesus tinha grandes peixes para aquele barco. Quem tem grandes sonhos aqui, grandes projetos, quem tem, deixa eu ver, levanta a mão. Quem tem a preocupação de receber grandes milagres, deixa eu ver. Então eu vou te dar um conselho. Quer receber grandes coisas? Tira o raso. Tira o teu barco do raso. Tira o glória a Deus do raso. Tira o aleluia do raso. Tira a comunhão do raso. Tira a tua vida com Deus do raso. Sai do raso e vai para o fundo. Por quê? Porque no fundo tem coisa grande, tem peixe grande, tem porta grande, tem milagre grande. A ordem de Jesus é, tira o projeto do raso. Segundo a verdade do Fausto Amaral. Fausto Amaral, quer dizer, Simão, volta para o mesmo lugar que você passou a noite inteira e não pegou nada. Fausto Amaral, quer dizer, volta para o mesmo lugar que você se decepcionou. Por isso Simão olha para o mesmo lugar que você passou a noite inteira e não pegou nada para o mesmo lugar que você passou a noite inteira e nada apanhamos. Mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Sabe o que é que Pedro está falando? Jesus, vamos mudar de mar. Esse mar não está para peixe. Esse mar não está para milagre. Por quê? Porque eu vim deste mar e deste mar eu só colhi uma coisa, decepção. Deste mar eu só colhi uma coisa, frustração. Então faz o seguinte, Jesus, a gente pode até pescar, mas vamos mudar de mar? Com o teu irmão, diga, com Jesus, diga para ele, com Jesus, não se muda de mar. O mar do fracasso é o mar da vitória. O mar que deu errado de noite é o mar que vai dar certo de dia. Ai meu Deus do céu, estou todo arrepiado aqui, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo, quem disse que você está autorizado a mudar de cidade? Quem disse que você está autorizado a mudar de igreja, a mudar de emprego, a mudar de escola? Não pastor, estão me humilhando, estão me massacrando. Ele não te autoriza a sair de onde você está. Por quê? Porque o mesmo mar que te humilhou, será o mesmo mar que ele vai te honrar. Oh Ramanda, levanta a mão para me profetizar. Eu estou dizendo, ele te fará voltar no lugar da humilhação. Ele te fará voltar no lugar que fechar uma porta para você. Ele te fará voltar no lugar da sua decepção. Só que agora o mar vai ter que ver que você não volta sozinho. Ele está no mar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, eu libero uma palavra sobre você, jovem. Eu libero uma palavra sobre você, obreiro. Não vamos mudar de mar. O mar vai ser o mesmo. O projeto vai ser o mesmo. O lugar vai ser o mesmo. Aonde te humilharam? Aonde te pisaram? Aonde você tentou e não deu certo? Aonde você acabou e não achou nada? Jesus está dizendo, volta lá. Volta! Aonde você tentou e não achou nada? Faz chamar alto, Simão. É difícil voltar para o lugar onde fomos humilhados. É difícil voltar para o lugar onde a gente bateu e a porta não se abriu. Só que quem está te chamando para voltar, vai garantir a vitória para você. Terceira lição do faz chamar alto. Jesus não está dizendo a homens que acabaram de chegar na beira da praia. Jesus está dizendo a homens cansados. Porque a Bíblia diz que eles tentaram a noite. A noite. Quer dizer, Jesus está dizendo para a gente cansada. Pega o remo e volta a remar. Está entendendo, Moisés? Pega o remo que você guardou. Pega o remo que você escondeu no barco. Coloca o remo na água. E por mais uma vez, volte a remar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que vocês estão fracos. Eu sei que a decepção desanimou vocês. Eu sei que a frustração roubou a alegria e a força. Mas eu também sei que dentro de vocês ainda existe uma força capaz de levar este barco a uma dimensão maior. Ai meu Deus, levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Jesus nesta noite está dizendo. Pega o remo da fé. Pega o remo da coragem. E volta a remar. Volta a acreditar. Volta a sonhar. Volta a dar glória a Deus. Volta a congregar. Volta a frequentar a escola dominical. Volta a fazer o que você fazia. Segura na mão de alguém, por favor. E como um remo. Me dá som, por favor, filho. Retorno. Como um remo na mão. Vai remando. Faz assim. Vai, vai. Vai, vai. Todo mundo. Levanta a mão para me ver. Levanta, levanta assim. Vai remando. Vai remando. Vai remando. A multidão olha isso. Vai remando. A multidão olha. O pastor Cedino diz assim. O que está acontecendo com aquele barco ali? Ele está se movimentando. É? É. Está se mexendo. Mas por quê? Eu não sei. Eu sei que a igreja de Camboriú decidiu voltar a remar. Olha lá. O casamento voltou a remar. Ele voltou a dar glória a Deus na igreja. Voltou a remar. A família voltou a congregar. Voltaram a acreditar. Voltaram a sonhar. Voltaram a sonhar. Voltaram. Feche os olhos agora profeticamente. Só você vai remando. Só você vai remando. De olhos fechados. Qual é a área da tua vida que precisa voltar? Qual é a área da tua vida que precisa voltar a funcionar? Jesus está aqui dizendo. Eu vou te ajudar a remar. Eu vou te ajudar a remar. Você não vai remar sozinho. E-hah! E-hah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta a remar Volta a acreditar Jesus está dizendo Feche o mar a água Pegue esse remo de novo Mas é muita frustração Eu me decepcionei com muita gente Pastor Eu me decepcionei com a pesca Eu me decepcionei com a igreja Eu me decepcionei com o meu líder Eu me decepcionei com o meu pai Eu me decepcionei com a minha mãe Eu me decepcionei com a frustração Não interessa o que tenha te decepcionado A ordem de Jesus pra você é Tu não tens o direito De largar o erro Aleluia 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 Eu vejo pessoas que vão sair daqui remando nesta noite A multidão vai se assustar Vão ter que ver o teu barco se movimentando de novo O que que está acontecendo? Está indo pro fundo Mas o que aconteceu? Não sei Só sei que o Nazareno está no barco E está ajudando eles a remarem Olha lá Eles vão chegar Eles vão chegar Eles vão chegar Jesus chega No mar alto com os pescadores E lá no mar alto Ele vai pra proa do barco Eu acredito que ele controla o mar O céu E tudo que no universo há Você acredita também? Simão uma vez disse Quem é este? Que até o vento e o mar li Ele fez um peixe engolir o homem E depois vomitar na beira da praia Ele controla os peixes do mar Ele se apresenta na proa do barco E faz uma seleção O que é uma seleção pastor? É a escolha dos melhores Ele diz assim Peixes do mar Apresentem-se diante de mim E todos os peixes se apresentam diante de Jesus E agora ele vai selecionar O pastor Cisino já pescou Se você quer pegar um tipo de peixe Você tem que usar anzol Se você quer pegar vários tipos de peixe Usa rede Rede pega de tudo Rede não seleciona tamanho Rede não seleciona espécie Rede pega peixe pequeno Peixe grande Peixe médio Peixe de tudo que é jeito Pastor Relão Só que essa rede Pastor Brito Essa rede Estava selecionada Para o sucesso e para a vitória Jesus disse Jesus disse peixe pequeno A esquerda do barco Hoje Vocês estão proibidos de entrar na rede deles Agora peixe grande A direita Na rede deles hoje só vocês estão autorizados a entrar, eu profetizo, Jesus seleciona milagres para você, e são milagres especiais, extraordinários, gigantescos, grandiosos, e eles estão aqui nesta noite, selecionados para você encher o teu bar, o que eu acho interessante, e vale destacar para você dar um glória a Deus, é o seguinte, eles passaram a noite inteira, doutor Alexandre, a noite inteira, correndo atrás de que? De que? Mais forte, de que? Eles corriam atrás do peixe, e o peixe corria deles, corria atrás do peixe, e o peixe fugia deles, aí Jesus diz assim, o peixe que vocês correram atrás, e fugia de vocês, descansa, porque agora o negócio inverteu, quem vai correr atrás de vocês, é o peixe. Ai, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, eu estou dizendo que os milagres que você está correndo atrás, as oportunidades que você está correndo atrás, as portas, os presentes de Deus, os peixes que representam as bênçãos, a salvação, a saúde, que você corre atrás, que você corre atrás, e parece que corre de você, você corre atrás, e parece que foge de você, eu profetizo nesta noite, quem vai ter que correr atrás de você, é ele, quem vai ter que se apresentar, diante do teu barco, é ele, eu profetizo, todos os milagres que você correu atrás e fugiram, eles virão, até você, até a tua casa, até a tua família, e quem acredita nisso, faz barulho para adorar. Pega na mão do irmão aí, pega, 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 pega na mão dele, balança a mão dele assim, chacoalha a mão dele, e diga, ei, tu não vai precisar correr mais, atrás do peixe, é o peixe que vai correr atrás de você, é o milagre que vai correr atrás de você, é os sinais que vão te acompanhar. Pega na mão do irmão, Tem épocas da nossa vida que nós temos que correr atrás de oportunidades, mas tem épocas na nossa vida que as oportunidades aqui correm atrás da gente, tem época das nossas vidas que a gente corre atrás de dinheiro, Mas tem épocas da nossa vida que o dinheiro que corre atrás da gente, não crê, não crê nisso? Não crê nisso? Não crê nisso? Eu estou profetizando que o peixe que você tanto procura, Jesus vai colocar do lado do teu barco. Não vou repetir para você dar um glória a Deus seguido de um aleluia. O peixe que você está procurando, eu não sei qual é. O peixe que você perde noite de sono atrás, o peixe que você tem orado, para Deus salvar a calma, Ele vai colocar do teu ar. Não tem mais. É só jogar a rede. Porque o peixe está imóvel, inerte, imobilizado, paradinho. Vai ser só. Hoje tu volta para casa com o barco cheio, filho. Vou repetir. Hoje tu volta para casa com o barco cheio, meu filho. Agora Jesus vai dizer uma frase aqui. Que eu tenho que ficar cinco minutos nela. Jesus diz assim, pastor Cisino. Lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes. Olha que interessante. Até agora Jesus estava falando com o dono do barco. Que era Simão. Só que agora no que é extensivo a bênção, no que é extensivo a milagre, Jesus não fala só com o dono do barco. Jesus fala com todo pescador que tem rede para jogar. Porque a direção do barco, Deus dá para o pastor da igreja. Mas o direito de colher peixe, milagre e bênção, Deus dá para todo pescador que tem rede. Deixa eu ver quem trouxe rede aqui hoje. Deixa eu ver quem trouxe rede aqui hoje. Lançai as vossas. Ou seja, quem tiver no barco hoje, vai se dar bem. Quem tiver no barco hoje, com rede, pode jogar que eu vou resolver o problema. Aí ele diz o seguinte, Lançai as vossas redes. Oh, eu te amo Jesus. O que é que tem de profundo nisso, pastor? O que é que tem? Quando Jesus... Raquel, presta atenção. Quando Jesus encontrou esses pescadores, eles estavam lavando as redes. Dobrando as redes. E colocando as redes, Jane, dentro da caixa. Sabe o que Jesus está dizendo? Pega a rede que vocês guardaram. Pega a rede que vocês acharam que não seria mais útil. Pega a rede que você achou que não servia mais. Pega a rede que você dobrou. E quando dobrou, disse, Rede inútil. Rede que não presta. Rede que não serve. Rede que não funciona. Ei, ei! Abre a caixa. Tira a rede. Desdobra ela. E lança. Porque eu quero ensinar uma lição para vocês. Nunca diga que uma rede perdeu seu serviço. Porque rede na minha mão, sempre será usada. Ai, anda, sucanda. Ai, oh, existem pessoas aqui nesta noite, que guardaram a ferramenta na caixa. Que esconderam a ferramenta na caixa. Esconderam o dom na caixa. Esconderam o talento na caixa. E estão olhando para você e estão dizendo, aquele lá não se usa mais. Aquela ali não se levanta mais. Aquele ali está guardado na caixa do anonimato, do isolamento, da separação. Fica tranquilo. A ordem de Deus nesta noite. Abre a caixa. Porque eu ainda vou usar ele. Eu ainda vou usar ela. Levanta a mão que eu vou profetizar. Ninguém guarda você na caixa. Ninguém para a tua chamada. Ninguém para o teu ministério. Ninguém para a bênção de Deus na tua vida. As duas mãos para cima. Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Mais uma vezinha só. Vai lá, dá uma chacoalhada nele. E diga, está preparado? Hoje, sua saúde sai da caixa. Seu ministério sai da caixa. Seu talento sai da caixa. Tua chamada sai da caixa. Porque quem fica na caixa é o diabo. Quem fica na caixa é Satanás. Você e a sua família estão autorizados a ser lançado, projetado, arremessado, jogado para frente. O profetismo em que o guru sai da caixa. Está saindo, está saindo, está saindo, está saindo. Volta a profetizar. Volta a profetizar. Volta a deixar Deus te usar. O pecado não te para. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Sai da caixa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lembra, seu momento de desigualdade No, Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Isto não é uma palavra para te emocionar. É uma palavra profética que vai gerar vida a tua existência. Lança a rede que você guardou. Lança a rede que você não quer mais usar. Que eu vou te mostrar que o que você acha que perdeu a utilidade, ainda vai ser útil nesse mar. Lançar vem do verbo arremessar. Que quer dizer dar velocidade a algo, Alisson. Impulso. Jogar para frente. Não entendeu? Não entendeu? Jesus está dizendo. Eu vou dar projeção à ferramenta que estava escondida. Não entendeu? Eu vou repetir. Eu vou jogar para frente a rede que você guardou. Ai meu Deus, não entendeu? Eu vou arremessar. Eu vou lançar. Faz assim para o seu irmão. Faz assim para o seu irmão. Faz assim para o seu irmão. Está preparado para ser lançado? Está preparado? Diga para ele. A sua família? Para frente. Seu casamento? Para frente. Sua chamada? Para frente. A ordem de Deus nessa noite é. Eu vou te impulsionar. Eu vou te projetar. Eu vou te lançar nesse mar. Para colher resultado. Fica de pé no seu lugar rapidinho. Segura a rede aí para me ver. Segura a rede aí para me ver. Levanta só para me ver quem trouxe a rede. Abaixa agora. Olha para o teu irmão e diga. Agora eu vou dar uma de crente pentecostal, irmão. Escandaliza comigo, não. Jesus já preparou o meu milagre hoje. Meu milagre está nesse culto. A salvação da minha casa está nesse culto. A resposta de Deus ao meu ministério está nesse culto. Olha para ele. E eu vou levar ele para casa. O que eu faço, pastor? Tem que jogar a rede. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou contar até três. E quando eu disser três. Você vai jogar a rede. Jesus disse o seguinte. Lançai as vossas redes. No plural. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo assim. Quantas redes vocês jogarem. Serão o número de redes que eu vou encher. Se jogar uma rede, eu encho uma. Se jogar duas, eu encho duas. Se jogar três, eu encho três. Se jogar quatro, eu encho quatro. Se jogar cinco, eu encho cinco. Se jogar seis, eu encho seis. Quantas redes vocês jogarem. Serão o número de redes que eu vou encher. Então eu vou contar até três. E vou te dar um conselho. Joga o máximo de rede que você puder. E como boca de Deus eu digo. O número de redes que você jogar. Será o número de milagres que você vai levar para casa. Segura a rede. Segura a rede. Quando eu disser três, você começa a jogar e dá glória a Deus. Ok? Um, dois, três. Joga a tua rede ao mar. Joga, joga, joga. Joga a rede para pegar teu peixe. Joga a rede para pegar a cura da tua família. Joga a rede para pegar batista do Espírito Santo. Joga a rede para pegar almas. Joga a rede para pegar teu peixe. Joga a rede para pegar teu peixe. Deixa eu ver quem jogou a rede aqui e dá um glória a Deus. Quem jogou a rede dá um aleluia. Agora segura ela. Deus vai lhe dar uma grande pescaria em 2012. Essa é a tua oração. Deus lhe dará, pastor Cisinho. Uma grande pescaria em 2012. Segura aí, irmão. Segura aí, irmão. Agora está o maior segredo da pesca. Colocar o peixe na água é com Deus. Mas tirar o peixe da água é com você. Não entendeu? Por isso que tem gente que sai do culto do mesmo jeito que entrou. Não é possível, irmão. Um culto que um sai batizado com o Espírito Santo e o outro sai gelado. Um sai. Como é que foi o culto? Meu Deus, um céu. E você? Ah, mais ou menos. O problema não está no mar nem no peixe. Olha para o teu irmão, Diego. O problema está na rede e quem está segurando ela? Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Porque aqui está o segredo. A rede está cheia. E para tirar ela da água, tem que se fazer força. Tem que ter sacrifício. Tem que ter luta. Tirar o peixe da água não é fácil. Mas tem uma coisa que ajuda o pescador a tirar o peixe da água. Sabe o que é? Ele canta. Ah, não entendeu? Ele canta. Ele assovia. Ele dá glória. Ele dá aleluia. Levante as tuas mãos para o alto, por favor. Oh, aleluia. Eu profetizo. Ai, meu Deus, eu estou sentindo. Olha, fica de frente com alguém agora, por favor. Isso, de mão levantada. Aonde você está? Fica de frente com alguém. Olha isso. Não encosta a mão na mão dele. Não encosta. Não encosta. Percebe que no meio de vocês vai formar uma rede. No meio de vocês vai formar uma rede. E eu vou contar até três, você vai segurar na mão dele. E vai se fazer uma rede. E no meio desta rede, Jesus vai colocar peixe grande. No meio desta rede, Jesus vai botar poder. Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui hoje. E no meio desta noite, Jesus vai gerar um avivamento aqui nesta noite. Levanta a mão, levanta. Chacoalha a mão agora. Chacoalha. 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 Bem forte. Bem forte. Quando eu disser três, você vai pegar na mão do teu irmão. E essa rede aí no meio vai ser cheia de peixe. Cheia de milagre. Cheia de glória. E você vai adorar a Deus. Um. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Dois. O teu milagre está na palma e na mão do teu irmão. Três. Pega na mão dele. E receba o poder. 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 Agora. 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 Pega teu peixe. Agora. Vai. 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 Abre a tua boca, pescador. Puxa a toaleta, pescador. Hoje é a tua noite. Ají. Vai. Vai. Eu estou todo o Jesus renovando, eu estou todo o Jesus renovando, dá um abraço nesse irmão, dá um abraço nesse irmão, o dia volta a remar, volta a remar, volta para o teu dedo, volta a remar. Meu Deus, o pastor Rebelo está forte aqui. Aleluia. Teu barco volta cheio para casa hoje. Teu barco volta cheio para casa hoje. A Bíblia diz que a rede se rompia e o barco ia pique. Por quê, pastor? Porque rede e barco são duas estruturas humanas. Quem fez a rede foi o homem, quem fez o barco foi o homem. E quando a estrutura humana encontra a estrutura divina, ela não suporta, porque Deus sempre trará mais do que a sua estrutura. O que é isso, pastor? Só tem uma coisa que Deus traz sobre você, que a sua estrutura possa suportar. É prova. Luta. Luta. Dificuldade. Que vem sobre você, ela tem um limite. Agora, bênção, milagre, vitória, prosperidade, salvação, unção, não tem limite. Quando Deus faz, Deus faz bem feito, faz rasgar a rede e faz o barco voltar a pique. Eu estou profetizando que toda a escassez vai virar abundância. Vou repetir porque você não entendeu. Eu estou dizendo que o barco que não pega nada de noite, de dia pega tanto peixe, tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede não aguenta suportar. Para me encerrar, presta atenção, olha aqui. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, pastor Marconi. A Bíblia diz, Moisés, que o barco que estava cheio fez sinal ao barco que estava vazio. Sim ou não, Wesley? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Que sinal é esse, pastor? Que sinal é esse, irmã? Olha só. O barco cheio fazia sinal para o barco vazio. Há quem diga assim, pastor, o sinal é esse aqui, ó. Não, não, não era. Sabe por quê? Sabe por que não era? Porque a Bíblia diz que um barco estava no fundo e o outro estava no raso. Quer dizer que eles estavam longes um do outro. Quer dizer que o aceno não era o suficiente. Assovio não é o suficiente. Por quê? Porque é assim na vida real. Tem gente que a gente chama. Vem pegar a bênção no culto. Vem, se assovia, chama, grita, faz tudo. Vamos pegar. Ele não vai. Ele só vai quando emite-se um sinal. Qual é o sinal? Aprende. Todo pescador conhece um barco quando está cheio. Como? O sol bate em cima do barco. Quando o barco está cheio de peixe, o sol reflete o brilho do peixe. Perdeu a oportunidade da glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que o sinal do barco era o brilho do peixe. A multidão na beira da praia olhava para o barco e dizia. Por que aquele barco está todo iluminado? Por que aquele barco está todo iluminado? Por que aquele barco está todo iluminado? Que sinal é aquele? Aí o pescador diz. Aquele é o sinal. Qual? Que o barco está cheio. Que o barco está cheio. Pastor, o que o senhor quer dizer? O teu barco vai emitir um sinal nesta noite. Eu volto o barco para a beira da praia. Ele volta para o lugar que ele saiu vazio. Só que agora ele não volta vazio. Ele volta. Agora ele não volta vazio. Ele volta. Olha para o teu irmão e diga. Não sei você. Mas eu estou voltando com o barco cheio hoje. Quem está voltando com o barco cheio aqui? Segura a máquina fotográfica aí. Como se você fosse bater uma foto. Segura aí. Meu Jesus. Olha aí. O que a senhora tinha? A doutora escutava conosco na garganta de dois centímetros. Você não ouviu o que ela falou? Ela foi no médico. O médico falou que ela estava com um nódulo de dois centímetros na garganta. E o nódulo está na palma da mão dela. Para a glória e a honra do nome do Senhor. A palavra gera milagre. A palavra gera salvação. A palavra gera cura. A palavra gera vitória. Para a tua vida. Hoje, 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 agora. Levanta a tua mão. Eu profetizo. Uma unha de milagre, senhora. Sendo liderada sobre você. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. E seba! E seba! E seba! Eu estou sentindo de fazer algo Quem está em ferro Ou tem um parente em ferro Sai do teu lugar e vem aqui a frente agora Você que ouviu a voz de Deus nessa noite Você que veio até esse culto E está com o seguinte sentimento no seu coração Deus falou comigo nessa noite Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar pra você Vai chegando pra frente gente, vai chegando pra frente Posso fazer isso? Posso fazer isso? Vem pra frente Vem pra frente Deus vai marcar o congresso de Almas nessa noite Pastor Roberto Deus sabe a preocupação do coração do Senhor Agora eu quero que você abaixe a sua cabeça E você agora pescador Você agora filho É isso uma cidade Agora Fala com teu Senhor agora Quem te cura é Ele Quem te visita é Ele nesta noite Quem te toca é Ele Oh Aleluia Jesus Receba o toque dEle agora O toque que gera cura Todo tumor maligno Todo caroço Todo problema no sangue Todo problema nos ossos Toda enfermidade Toda enfermidade que está te atrapalhando Toda enfermidade no estômago Toda enfermidade nos olhos Nas pernas Debaixo da palavra de Deus Seja curado agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Sinta o calor de Deus no teu corpo Em nome de Jesus Sinta a glória de Deus Inundando o teu corpo agora Receba o toque que cura Receba o toque que liberta Receba o toque que restaura Receba o toque que te põe de pé Receba o toque de Deus Agora 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 Amém. Amém. Receba o renovo agora. Receba o renovo agora. Deus te trouxe aqui nesta noite para te renovar. Deus te viu na beira da praia lavando redes. Deus te viu frustrado com vontade de desistir. Não desiste, pescador. Não desiste, Gideão. Não desiste. Terece as suas decepções. O teu chamado é maior. Oh, aleluia. Pega o reno. Pega o reno nessa noite. Volta a remar em nome de Jesus. Volta a acreditar em nome de Jesus. Abraça alguém que está ao seu lado agora. Ore por ele, ore por ela. Ore por ele, ore por ela. Oh, há uma forte unção de Deus aqui, pastor Cisina. M dá-l ó, sou que você está à잔. Tomei. Um, acho que você está a dança. Jefe de Deus aqui é o seu lado. É o homem que troquei no ao seu lado agora. O nome Íl, o que temeny. Terno haва military. Esse é o seu lado. Terno. Terno. O que tem KEVIN de Deus. Terno. Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, recebo teu milagre Enche teu barco, ninguém tem nada a ver com a tua vida Ninguém sabe a luta que você está passando Enche teu barco hoje Oh, eu libero os peixes de Deus para a tua vida Eu libero grande pescaria na tua vida Esse ano não acaba sem antes você ver as promessas de Deus Esse ano não acaba sem antes você ver O teu parente salvo Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Oh, aleluia Oh, aleluia Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ah, eu creio Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui 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 insufficient Ninguém é como o nosso Deus Ninguém É como o nosso Deus Ninguém É como o nosso Deus É como o nosso Deus Olha aqui pra mim agora, por favor Preste atenção Eu quero aqui na frente agora Pessoas que estão afastadas do Evangelho Pessoas que receberam convite pra estar aqui nesta noite Você não congrega em igreja evangélica nenhuma Um dia você foi crente, hoje não é mais crente Ou você nunca se converteu, nunca veio à frente De uma igreja evangélica pra fazer uma profissão de fé Saia do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você nesta noite Nós vamos orar por você Tem alguém pra Jesus aqui nesta noite? Tem alguém? Levante a sua mão Onde está você? Você que gostaria de entregar a sua vida pra Jesus nesta noite Tem alguém aqui? Levante a sua mão assim pra mim te ver Está vindo uma família aqui Está vindo mais um jovem ali Você pode dar glória a Deus? Está vindo mais um senhor? Saia do seu lugar Venha pegar o maior peixe E o melhor peixe de todos Venha buscar a salvação da tua alma nesta noite Saia do teu lugar e vem aqui, eu quero orar por você A igreja, por favor, ninguém saia Ninguém saia, o culto não acabou O culto não acabou Volta, filho pródigo Esse congresso foi feito pra você Onde está você? Onde está você que quer render-se a Deus? Saia do seu lugar, não tenha vergonha Nós queremos orar por você O seu filho voltou De novo para o lar do Pai Saia do seu lugar O seu filho chegou Jesus te chama, jovem Venha, jovem Prega sua vida ao mestre Rompa a multidão Não tenha medo Venha, jovem Isso, venha Você que anda Venha, venha, venha Ao longo da chama Venha, não tenha vergonha O inferno é terrível Venha fazer parte desta mocidade Venha, meu filho Venha, minha filha Jesus te chama Mas Cristo te espera Cristo te espera De braços abertos De braços abertos Oh, vem sem demora